I remember when, I remember, I remember when I lost my mind Hoje aqui no nosso laboratório de experimentação a gente vai conhecer dois produtos. Um da Alphaparf, que é esse óleo precioso aqui, que ele é um óleo multifuncional. Ele serve para todo tipo de cabelo e também para o corpo. Sabe como é que você usa ele? Você pega uma porção, coloca no couro cabeludo, massageia, bem massageadinho assim, aí você vai puxando para as pontas do cabelo e daí você deixa, conforme o seu cabelo estiver com muito quebradinho, com ponta dupla e tal, ou você deixa cinco minutos ou você deixa dez minutinhos. Estou te falando porque eu adoro os produtos da Alphaparf, eu uso semidiline. Quando eu saio do cabeleireiro que eu não hidratei, eu venho para cá, passo semidiline nas pontinhas assim, fica um cabelo sedoso, uma delícia. E agora esse óleo, que ele serve para cabelo e corpo, você usa das duas maneiras. Quando você passou, que eu te falei, puxa aqui, deixa cinco ou dez minutinhos, você não tira não, você vai tirar no chuveiro. Você vai passar o shampoo da sua preferência e daí sim, você faz a lavagem de uma maneira que você está acostumado a fazer, passo a passo, como você fizer. E é um produto excelente. E também, quando é para pele, você faz assim, você passa um pouquinho na sua mão aqui, ó, ele é bem oleosinho, passa um pouquinho na mão, faz assim, e daí vai lá para aquela região que você quer que fique mais macia, ele deixa sedoso e hidratado. Um toque assim, aveludado. Ele é um pouquinho oleoso no começo, tá? Se você tem um pouco de implicância com isso, tem que esperar um pouquinho. Daí passa aqui, verão está chegando, a gente fica seca no inverno e também no verão, né? Por causa do vento e tudo mais, então é bom você se proteger. Então, esse é um produto de hoje, que é da Alphaparf Milano, que eu adoro. Bom, outra coisa é o nosso rímel do Givenchy. Givenchy lançou aquele da bolinha, lembra? Que a gente faz, passa facinho e passa aqui e vai lá, né, com tranquilidade. Hoje, eu vou mostrar para você, eu estou com uns tufinhos só nos cantos dos olhos, e a gente vai ver se ele faz isso mesmo. Ele diz que dá volume e deixa os cílios alongados. Vamos experimentar, vou mostrar para você, tá? Aqui vem ele. Ele é gostoso de aplicar, hein? Melhora bem, né? Bom? Ó, pontinho. Eu acho que ele faz o que prometeu, gostei. Olha, quero falar uma coisa para você. Eu não ganho nada, nem da Alphaparf, nem da Givenchy, não, tá? No jornalismo é o famoso jabá, para a gente poder falar do produto. Eu passo lá na Face Bela, a gente vê os lançamentos, vê o que tem de legal e que a gente gosta, e vem aqui experimentar e mostrar para você, tá bom? Então, essas foram as duas dicas de hoje, Alphaparf e Givenchy. Até o próximo. Tchau, 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 tchau.